Professor Alicínia Rossi, Direito Administrativo e tudo o que você precisa aprender do Direito Administrativo. Algumas recomendações iniciais antes de nós iniciarmos aqui o nosso curso, boas-vindas aqui para vocês. Então, olha só, o que eu tenho de recomendação bibliográfica? Eu vou indicar para você o meu Manual de Direito Administrativo da Editora Saraiva, edição 2020, já é a sexta edição, totalmente atualizado para você. Ele tem duas cores, então é um livro que por dentro ele tem destaque para palavras-chave, tem muitos mapas mentais para auxiliar a sua memorização. Você sabe que mapa mental, que tabelas utilizadas, quadros sinóticos, eles auxiliam e muito a compreensão e absorção de conteúdo. Então, você tem tudo isso aqui ao longo do manual. Inclusive, lá no meu site, no liciniarossi.com.br, você consegue baixar algumas páginas e o sumário do manual. Por quê? Porque aí você consegue saber como que é o livro por dentro, para não se aventurar por aí e acabar escolhendo algum material que você não queira, que depois você não consiga terminar e finalizar aí a sua leitura. Então, fica a dica. Outra dica para colocar aqui para vocês. São as dicas que eu mando pelo WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte da minha lista de dicas pelo WhatsApp, é só você mandar uma mensagem para o meu WhatsApp com o seu nome completo, pedindo para receber as dicas. Se puder, passe esse número para os seus colegas, para os seus amigos que estão precisando de uma ajuda aí no direito administrativo. O número está aqui para vocês. É o 995255151. E vamos trabalhar. Eu vou seguir nas nossas aulas a ordem do meu manual. Então, por isso que é a bibliografia utilizada aqui no nosso curso. Então, eu estou seguindo a ordem do manual, logicamente, com o nosso material, né? O nosso material nos nossos slides. Mas é onde você vai conseguir aí todo o acompanhamento do conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto. Para nós começarmos, nós vamos iniciar aqui com temas introdutórios e princípios da administração pública. E o que você precisa saber, o que você precisa entender disso. E nesses temas introdutórios, dos princípios aqui do direito administrativo, O primeiro ponto que aparece são alguns conceitos de direito administrativo. Então, como que nós vamos conceituar direito administrativo? E cada autor publicista, cada autor do direito administrativo, escolhe e elege alguns critérios. Critérios que você vai utilizar para essa conceituação do direito administrativo. Como? O primeiro critério é o critério legal ou legalista. E se eu tivesse que colocar um nome de quem defende esse critério, nós poderíamos falar de D. Gerando e também Macarel. Deixei anotado aqui o nome desses doutrinadores. E eles conceituam e definem o direito administrativo como conjunto de leis administrativas. Então, estou incluindo aqui leis, estou incluindo decretos, regulamentos. Só que esse conceito, ele é um tanto quanto incompleto, não é? Porque o direito administrativo, ele é muito mais do que um amontoado de textos jurídicos pautados aí em leis administrativistas, não é? Então, é um conceito incompleto, mas foi um dos conceitos. Se você pegar Giorgis Gasparini, Maria Silva Zanella de Pietro, eles mencionam esse primeiro critério. Nós temos ainda um outro critério, que é o critério do poder executivo. Professora, critério do poder executivo, eu quero um nome, um nome de quem defende esse critério. E aí eu tenho aqui, Melty, e eu tenho também, Ranelete. Para conceituar direito administrativo pelo critério do poder executivo. E aí, por esse critério, o direito administrativo nada mais é do que um conjunto de regras jurídicas, mas conjunto de regras cuidando dos atos do poder executivo. Ou seja, eu vou utilizar para a noção de poder executivo, para o conceito de poder executivo, para definir o que é o direito administrativo. Vocês sabem que como poderes do Estado, eu tenho o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, por esse critério, seria a mesma coisa que eu falasse que o direito administrativo, ele vai estar estudando o quê? Aquilo que é atividade do poder executivo, ponto. Mas ele acaba sendo um conceito incompleto, um critério incompleto. Por quê? Porque o poder legislativo, olha lá, o poder legislativo e o poder judiciário, eles também exercem função administrativa, porém de forma atípica, porém de maneira atípica. Então, lógico, de forma atípica, o poder legislativo vai legislar, é a função principal, é a função típica. O poder judiciário, de forma típica, ele vai julgar, função principal, função típica. Só que de forma atípica, eles também exercem função administrativa. Vamos supor que o poder legislativo quer comprar copinhos de água para uma repartição pública. Ao comprar copinhos de água para repartição pública, ele vai abrir procedimento licitatório. E ao fazer procedimento licitatório, isso é direito administrativo por artigo 37, inciso 21 do texto constitucional. Então, não dá para dizer que só o poder executivo que exerce atividade administrativa. Ok? Tudo bem? Olha o próximo critério. Seguindo ali, nós temos um outro critério, que é o critério da escola do serviço público. E aí, como nomes de defensores dessa escola do serviço público, eu tenho Digui, escreve desse jeito. Eu tenho Gaston Gézzi, o acento ao contrário mesmo porque é francês, e Bonarte. E essa escola do serviço público é uma escola que formou-se na França, através de um famoso caso, chamado Caso Blanco. Caso Blanco foi muito interessante, é o caso Blanco de 1873, e envolve a Agnes Blanco. Agnes Blanco era uma guria que foi atravessar a rua na cidade de Bourdô, na França. E olha só o que aconteceu com a Agnes. A Agnes aqui foi atravessar a rua na cidade de Bourdô, na França, quando ela foi atingida por um vagão... Foi atingida por um vagão, pertencente ao Estado francês. Sofreu danos a Agnes, a Agnes sofreu danos. E aí, o pai da Agnes ingressou com uma ação na Justiça Comum. A Justiça Comum declarou-se incompetente, encaminhou o caso da Agnes para o Tribunal de Conflitos, que lá na França decidiu que a competência para isso, já que esse vagão pertencia ao Estado francês e que estava ocorrendo a prestação de um serviço público, decidiu que isso era um caso de responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o prejuízo que a Agnes sofreu ocorreu durante a prestação de um serviço público. E aí o Estado teria uma responsabilidade para esse efeito. Tanto é, e fazendo o link com um tema que depois nós vamos estudar de responsabilidade civil do Estado, foi isso que deu origem para as teorias publicistas, lá no capítulo de responsabilidade civil do Estado. Na evolução da responsabilidade, o caso da Agnes Blanco, ele é mencionado. Então, olha a importância, aqui é a base para você entender assuntos que lá na frente nós vamos ainda pontuar. Então, recapitulando, o que é o critério da escola do serviço público? É justamente definir o direito administrativo como o quê? Aquela atividade preocupada com a prestação do serviço público prestado e desempenhado pelo Estado. Licínia, tem mais algum critério? Tem. Esse daqui, ó, critério teleológico ou finalístico. Pelo critério teleológico ou finalístico, O direito administrativo nada mais é do que um conjunto de regras e princípios que vão cuidar do quê? Das atividades que eu tenho, de um lado, tendo a administração pública e do outro lado, o particular. Aqui, eu posso citar o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello para ter um nome aqui desse critério teleológico ou finalístico e no direito estrangeiro, Orlando. Então, critério teleológico ou finalístico. O que mais? Nós temos ainda o critério negativo ou residual. Quando eu falo em negativo ou residual, estou falando do resto, do que sobra. Então, eu quero que você lembre daquele critério que eu mencionei agora há pouco, que era o critério do poder executivo. Veja só, no critério negativo ou residual, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir como direito administrativo toda atividade estatal que não seja a atividade típica legislativa e que não seja a atividade típica judicial. Ou seja, o que sobra, então, tirando o que é a atividade típica legislativa, excluindo o que é a atividade típica judicial, o que sobra é o direito administrativo. E aí, aqui, eu posso também citar Orlando, novamente, como defensor desse critério, Fleiner e Velasco, definindo aqui, né, esse critério e utilizando aqui esse critério. Nós temos ainda outros critérios, eu menciono, inclusive, nesta edição, isso está na página 40 do manual, que é o critério da distinção entre atividade jurídica e atividade social do Estado. Tem também o critério de conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, do José dos Santos Carvalho Filho. E nós vamos ficar aqui, para a nossa aula de hoje, com mais um critério, para fecharmos essa temática, que é o critério do Eli Lopes Meirelles, que é, inclusive, vou até fazer uma marcação com uma corzinha diferente aqui para vocês, que é o critério que você vai lembrar, é o que você precisa saber, que é aquele critério da administração pública. E o Eli Lopes Meirelles, o que ele disse? Dizia que o direito administrativo nada mais é do que o conjunto harmônico dos princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar de forma concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Portanto, eu tenho o conceito de órgãos, o conceito de agentes, e aí nós vamos estudar os agentes públicos como expressão, gênero, as várias espécies de agentes, agentes políticos, servidores estatais, particulares em colaboração, comissionados, agentes militares, tudo isso na aula de agentes públicos, e todas as atividades públicas, incluindo os tipos de prestação de serviços públicos, os atos administrativos que são realizados, os poderes que a administração tem. Então, esse critério da administração pública, ele vem trazendo os elementos necessários para que a gente possa definir o que é essa disciplina maravilhosa que é o direito administrativo. Então, é esse critério que você precisa memorizar. Critério da administração pública definido, definição aí de Eli Lopes Meirelles. Ainda, agora sim, entrando, propriamente dito, nos princípios. Então, já que o direito administrativo, o conjunto harmônico desses princípios, já que eu tenho uma série de regras e de princípios para definir e trazer todo o regramento do direito administrativo, eu quero destacar com você dois princípios. Dois princípios que são considerados por Celso Antônio Bandeira de Mello como pedras de toque do direito administrativo. Que princípios são esses? São dois. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que isso significa? Começando pelo princípio da supremacia. O princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular, ele fixa, ele traz uma relação de verticalidade, prevalecendo os interesses do Estado aqui no topo, em detrimento do interesse do particular. Claro, o fim teleológico do Estado é a busca do bem comum. Lá em Dalmo de Abreu da Lari, em elementos de teoria geral do Estado, eu tenho o Estado no topo, buscando o bem comum, buscando o interesse da coletividade. E aqui embaixo, nessa relação de verticalidade, os interesses dos administrados, dos particulares. Então, por isso, relação de verticalidade. O Estado sempre busca o interesse público, sempre busca o bem comum. Além disso, Celso Antônio, ele coloca que daí eu tenho algumas consequências desses princípios. Quais? A primeira delas são os atributos do nosso ato administrativo. Por que o atributo do ato aparece como consequência aqui do princípio da supremacia? Olha lá. Os atributos do ato, eu até tenho uma dica para você memorizar. Se você pensar em atributo, você lembre dessa expressão? Essa PAT, vou pegar aqui a presunção de legitimidade, significa que pelo só fato do ato ter sido praticado pelo administrador, presume-se legítimo. Então, se a vigilância sanitária chega e determina o fechamento de um estabelecimento, significa, por essa razão, que lá tem algum problema. Então, vou fechar aquele estabelecimento porque lá tem ratos, presume-se que isso é verdadeiro, presume-se que o que ela está fazendo é legítimo, presunção de legitimidade dos atos. Isso só é possível como consequência do princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular. Outra consequência, outro ponto importante. Poder de polícia. Poder de polícia também aparece como consequência. Consequência do princípio da supremacia. Por que, Licínia? Porque pelo poder de polícia, a administração limita a atuação do particular em nome do interesse público. Se numa via, está escrito ali, eu só posso passar naquela via a 80 km por hora, eu estou limitada a quê? A seguir aquela velocidade, aquele limite de velocidade regulamentado, senão vou ser multado. Isso é exercício do poder de polícia, que só aparece como consequência do princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular. O mesmo ocorrendo com as formas de intervenção do Estado na propriedade, desapropriação e requisição administrativa. A desapropriação, lá do artigo 5º, inciso 24 da Constituição. A requisição administrativa, lá do artigo 5º, inciso 25, que são formas de intervenção do Estado na propriedade. E por fim, também como consequência, nós temos as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Por exemplo, aquelas cláusulas que permitem, vou colocar aqui como exemplo, a extinção unilateral do contrato pela sua vontade da administração. Então, exemplo, aquela do artigo 37 da lei 8987, de 95. Então, são situações que nós temos aqui, que vão decorrer direta e umbilicalmente do quê? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular. E que são situações e são institutos do direito administrativo estudados ao longo das nossas aulas. Então, na aula de intervenção do Estado na propriedade, nós vamos dar tudo de desapropriação, as formas de desapropriação, o que é requisição administrativa, quando que acontece, qual que é a diferença. Mas, lembrando que o pano de fundo para tudo isso, como pedra de toque, eu tenho o princípio da supremacia. Ainda, eu tenho também o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio, olha aqui o nome, indisponibilidade do interesse público. Significa, e olha o conceito, que o administrador, ele exerce as suas atividades em nome e no interesse do povo. Já que ele age em nome do povo, ele exerce o que nós chamamos de munos público. Ele não pode dispor de um interesse que é da coletividade e que não é dele. E, por essa razão, nós temos alguns institutos que decorrem dessa ideia de indisponibilidade. Ou seja, o nosso administrador só pode fazer o que está na lei. Então, o interesse é indisponível, ele faz só o que está na lei. Ele não vai dispor de um interesse que não é dele, que é da coletividade. E aí, daqui vem qual ideia? Vem a ideia de obrigatoriedade de concurso público. Então, sempre que o meu administrador quiser, ou melhor, sempre que aquela entidade administrativa quiser novas pessoas para trabalharem ali, tem que fazer concurso público para escolher, concurso público de provas ou de provas e títulos, para escolher quem que vai ocupar aquela vaga. É o inciso 2 do artigo 37 da Constituição, que diz, olha lá, diz assim, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, é a regra, regra da obrigatoriedade de concurso, ressalvadas, então vou tirar aquelas nomeações para cargo em comissão. Por quê? Porque o cargo em comissão é livre a nomeação e é livre a exoneração. Então, quem ocupa cargo em comissão, eu posso nomear livremente quem eu quiser para ocupar aquele cargo em comissão, desde que não seja o parente, porque a súmula vinculante 13 veda o nepotismo e é livre a exoneração. Então, são exoneráveis a de nutum. E também, mostrando aí o princípio da indisponibilidade do interesse público, nós temos a ideia de obrigatoriedade de licitação que aparece aqui no artigo 37, inciso 21 da Constituição e que diz, ressalvados os casos especificados na legislação, que são aquelas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, no liciniarossi.com.br, em áudios, eu gravei vários áudios, dá uma olhadinha lá, elencando essas hipóteses que não tem licitação. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, tirando essas hipóteses, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Ou seja, eu estou buscando o princípio da isonomia ou da igualdade. Eu vou buscar a ideia de igualdade e se eu tenho várias empresas participando, eu vou permitir, através de regras previstas no edital, que é o instrumento convocatório daquela licitação, que aqueles licitantes possam participar em pé de igualdade e aí o que tiver a melhor proposta vai vencer aquele certame. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, nós fechamos e encerramos essa nossa aula de hoje. O que nós estudamos? Os vários critérios para conceituarmos o direito administrativo, em especial e enfatizando o critério trazido por Eli Lopes Meirelles, que é o critério da administração pública. Pontoei dois princípios, pedras de toque do direito administrativo, princípios implícitos do texto constitucional e que, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, são tão importantes que são pedras de toque do direito administrativo, supremacia do interesse público sobre o do particular e indisponibilidade do interesse público. Na indisponibilidade do interesse público, atenção para dois institutos do direito administrativo, a obrigatoriedade de concurso público do artigo 37, inciso 2 do texto constitucional e a obrigatoriedade de licitação do artigo 37, inciso 21. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Princípios expressos no texto constitucional. Para você memorizar, para você recapitular, tem aquela frase, o chamado limpe. Por quê? Porque eu tenho o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência, sendo que o princípio da eficiência veio na nossa Constituição de 88 com a emenda constitucional 19 de 1998. Então, são esses os princípios que você encontra lá no capte do artigo 37 do texto constitucional. E eu vou começar explanando para você o princípio da legalidade. E sempre que eu falar em legalidade, sempre que eu mencionar legalidade, nós temos que separar e diferenciar a legalidade no direito público e a legalidade no direito privado. Então, legalidade no direito público, já deixei anotado, inclusive, significa que o administrador só pode fazer aquilo que a lei manda ou determina. Ou seja, o administrador está preso inteiramente àquilo que a lei estabelece. Tanto é que o Cretela Júnior diz administrar é aplicar a lei de ofício. Essa que é a ideia da legalidade no direito público. O administrador está preso inteiramente àquilo que a lei manda que ele faça. Tanto é que nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público que está linkado diretamente com essa ideia de legalidade. Essa legalidade não se confunde com a legalidade no direito privado. No direito privado, significa não contradição à lei. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, menos exceto aquilo que a lei proíbe. Critério de não contradição à lei. Essas expressões, subordinação à lei e não contradição à lei. Isso já caiu em concursos da banca da Fundação Carlos Chagas. Então, fica a dica. Aqui uma dica com um viés específico de banca organizadora de certames para você saber a roupagem. Então, muito do que eu trago aqui para as minhas aulas, eu retiro de análise de diversas questões. E aí, então, não só a parte dogmática, mas eu consigo também, trazendo no próprio conceito, no próprio conteúdo, ter aqui para você o que cai nas maiores provas aí de todo o nosso país. Além disso, o que mais você tem que saber? Quando eu falo de anulação de ato administrativo, a anulação sempre ocorre quando o princípio da legalidade não é observado. Então, já puxando um gancho aqui que você tem que saber, dê uma olhadinha na ideia e no conceito de anulação, eu sempre vou anular atos que são atos ilegais, são atos evados de vício por inobservância ao princípio da legalidade. E aí, eu preciso lembrar, se eu vou anular atos ilegais, eu estou extinguindo, fazendo a extinção desse ato do ordenamento jurídico, porque ele não obedeceu o princípio da legalidade. E aí, vem a pergunta, o prazo para anular? Prazo. Dê uma olhadinha no artigo 54 da lei 9784 de 99, que é o prazo de 5 anos, eu posso anular ato administrativo nesse prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, esse é um ponto importante de atenção. Além disso, nós temos o princípio da impessoalidade. Ao falarmos em impessoalidade, eu tenho que lembrar de ausência de subjetividade no exercício da atividade administrativa. Essa ausência de subjetividade significa que toda vez que um agente público for praticar o ato, ele não vai poder tratar o administrado nem de forma benéfica e nem de maneira detrimentosa. Ou seja, ele tem que agir de forma que não tenha subjetividade no exercício de suas atuações. E aí, dois institutos que ilustram bem essa situação envolvendo a impessoalidade é a obrigatoriedade de concurso público prevista lá no artigo 37, inciso 2 da nossa Constituição e a obrigatoriedade de licitação. Por quê? Porque são escolhas meritórias. Aqui do artigo 37, inciso 21. Então, aí está ocorrendo o quê? A ideia de impessoalidade. Ainda como aprofundamento dentro da noção de impessoalidade ao falarmos de concurso público, você sabe que como exceção ao concurso público, eu tenho aqueles que vão ocupar cargos em comissão. Por quê? Porque no cargo em comissão é livre tanto a nomeação quanto a exoneração. É o que nós chamamos de exoneração de exoneração ad nutum. Só que essa liberdade de nomeação é uma liberdade até a página 2. Por quê? Porque eu preciso e posso nomear para que alguém ocupe um cargo em comissão e, portanto, não vai prestar concurso público qualquer pessoa menos aquele que é parente. Porque pela súmula vinculante 13, o parente não vai poder ocupar o cargo em comissão. Quem é o parente? Parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive da autoridade nomeante. Confira a redação do enunciado da súmula vinculante número 13. Por quê? Porque é livre a nomeação para ocupar cargo em comissão, mas é um livre condicionado a observância vou até anotar aqui para vocês da súmula vinculante de número 13. Esse é o nosso princípio da impessoalidade. Ainda nós temos no caput do artigo 37 a ideia de moralidade, o princípio da moralidade e sempre que nós mencionarmos essa ideia de moralidade, nós temos que lembrar do Maurício Oriu. Vou até deixar anotado aqui o nome Maurício Oriu. Até confira um vídeo no meu IGTV sobre isso se você ainda não está seguindo ali as minhas postagens no arroba Licinia Rossi agora é uma boa oportunidade para você ter pílulas aí de conteúdo importante de direito administrativo. E sobre o Maurício Oriu, o que você precisa lembrar? O Maurício Oriu ele trouxe um conceito importante que é o conceito da boa administração. Esse conceito da boa administração significa que o nosso agente público ele precisa saber diferenciar as condutas justas das injustas o correto do incorreto o legal do ilegal o honesto do desonesto o moral do imoral. porque quando o meu agente público consegue fazer essas diferenciações escolhendo pelo caminho da correção de atitudes ele vai ter esse conceito aqui da boa administração e vai estar agindo pautado em preceitos da honestidade da transparência da ética e portanto agindo com moralidade. ao contrário e até tem aqui no meu livro no meu manual de direito administrativo tem até um esquema que eu trabalho essas conceituações que eu estou pontuando aqui para vocês se todos esses conceitos não forem perseguidos vai ocorrer o que? atos de improbidade administrativa atos de improbidade administrativa ou improbidade na administração então o que que acontece o agente público veja se você olhar o texto constitucional acontece assim aqui no artigo 37 no caput existe de forma expressa o princípio da moralidade logo abaixo lá no parágrafo 4 do mesmo artigo 37 então no parágrafo 4 do mesmo artigo 37 eu tenho sanções penalidades consequências para aquele que comete o que? improbidade administrativa ou seja para aquele que está desvirtuando o ordenamento jurídico como cometendo atos ímprobos e tendo sanções aplicáveis para esses atos categorizadas lá no artigo 37 mas o que o agente público precisa fazer para cometer improbidade administrativa e para ser penalizado nos termos da lei 8.429 de 92 que é a principal ferramenta o principal instrumento a lei de improbidade de coibir essas condutas desonestas essas condutas violadoras de princípios da administração o que que o agente público o que que aquele que comete improbidade precisa fazer não só o agente público porque não é só o agente público que pode ser sujeito ativo do ato mas o que que é necessário fazer para que haja o cometimento de improbidade administrativa e por consequência haja a violação de princípios dentre eles o da moralidade eu tenho quatro categorias de atos de improbidade administrativa quatro categorias eu tenho o artigo nono da lei 8429 de 92 que traz os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito e aqui eu queria passar para você uma atividade importante eu gostaria que você nesse momento parasse tudo que você está fazendo inclusive desse um pause aqui na nossa aula para ler os incisos do artigo nono por quê? porque os incisos do artigo nono da lei 8429 de 92 eles vão trazer exemplos de atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito então quando que ocorre enriquecimento ilícito por exemplo quando a gente público utiliza o veículo da administração para fins pessoais para fins particulares para levar a namorada para passear isso é enriquecimento ilícito ele está fazendo uso da máquina administrativa para benefícios próprios quando ele desvia na cara dura 500 mil da administração e faz caixa 2 com aquele dinheiro enriquecimento ilícito conduta do artigo nono também é considerado ato de improbidade as condutas do artigo 10 e aí logicamente leitura do artigo 10 atos de improbidade de improbidade que causam prejuízo ao erário faz de conta que tem ali algumas empresas participando de um procedimento licitatório e vamos imaginar que a empresa 3 é a do meu marido o que que eu faço eu deixo de escolher a empresa 5 que tinha a melhor proposta e escolho a empresa 3 cometendo improbidade só porque era a do meu marido então eu causei com essa conduta um prejuízo econômico ao estado não é e o que aconteceu ah eu acabei beneficiando o marido né então causei prejuízo ao erário certo com essa conduta né escolheu o melhor amigo direcionou para alguém ali violando o princípio da impessoalidade também também é considerado ato de improbidade a conduta do artigo 10a são atos de improbidade decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário esse artigo 10a até então nós não tínhamos na lei de improbidade foi uma inclusão recente originariamente a lei de improbidade tinha apenas então somente os artigos 9 10 e 11 e aí veio o 10a trazendo aí um novo ato de improbidade causador de dano ao erário quando ocorrer a concessão ou a aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e o artigo 11 que são os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração para cada um desses atos de improbidade do 9 do 10 do 10a e do 11 eu tenho sanções no artigo 12 lógico que o artigo 12 da lei de improbidade da LIA vem para especificar tudo aquilo que estava no artigo 37 parágrafo 4 da nossa constituição eu também recomendo a leitura teremos aula específica só para estudarmos a lei de improbidade mas eu não gosto do direito administrativo engessado blocado falando só o que é moralidade perde a graça porque as provas elas não pedem mais desse jeito eu tenho que trazer para cá um direito administrativo vivo em que eu consiga relacionar o direito administrativo matemática com várias outras conversando com todos os temas que eu tenho aqui eu tenho que conversar os institutos do direito administrativo entre eles e também com as demais searas do conhecimento jurídico aí a interdisciplinariedade a tal da abordagem multidisciplinar que eu trabalho nos meus cursos no MAM no Mentor em abordagem multidisciplinar só para esses direcionamentos então por que isso? porque como vem caindo é isso que traz a cereja do bolo é isso que traz o seu diferencial numa prova discursiva por exemplo é isso que mostra conhecimento quando você um dia se você quiser virar professor por que? porque aí você faz os links e as correlações entre os institutos então por isso que na nossa aula numa aula de princípio numa aula de ato numa aula de responsabilidade civil nunca a aula vai ser engessada só com aquele tema sempre eu vou passear por várias outras temáticas do direito administrativo do direito constitucional se tiver link com os direitos humanos com o direito penal e aí eu tenho um mundo um oceano para nadar aí com vocês Biciniá tá entendi essa parte entendi que eu vou falar você vai explicar muito mais sobre improbidade em aula própria mas para fecharmos e finalizarmos os princípios expressos no artigo 37 do texto constitucional já vimos legalidade impessoalidade moralidade falta publicidade eficiência e aí publicidade sempre que eu mencionar publicidade a publicidade ela vai significar duas coisas conhecimento eu vou ficar sabendo aquilo que está acontecendo e se eu sei se eu tomo conhecimento eu consigo controlar aí eu tenho controle do que está acontecendo e como que eu tomo conhecimento quando a administração dá conhecimento para as pessoas daquilo que está sendo feito no diário oficial da mesma forma que nós particulares nós enquanto particulares enquanto pessoas físicas tudo que a gente faz a gente vai lá posta no facebook posta no instagram para que? para que seus amigos acompanhem saibam nos seus stories o que você está fazendo no direito administrativo a administração todos os atos que ela pratica ela coloca no diário oficial por quê? porque aí o administrado interessado ele vai ter conhecimento do que está acontecendo e em tendo conhecimento ele vai controlar aquilo que está ocorrendo e aqui um conceito para vocês disso olha lá conceito o princípio da publicidade administrativa caracteriza-se também como direito fundamental do cidadão indissociável do princípio democrático possuindo um substrato positivo positivo o dever estatal de promover amplo e livre acesso a informação como condição necessária ao conhecimento a participação e ao controle da administração e um substrato negativo ou seja salvo no que afete a segurança da sociedade e do estado e o direito à intimidade as ações administrativas não podem desenvolver-se em segredo né é um conceito bem interessante que foi tratado inclusive no livro direito constitucional e teoria da constituição do canotilho trabalhando já que ele considerou a publicidade como um direito fundamental do cidadão trabalhando esses dois substratos o substrato positivo e o substrato negativo portanto eu tenho uma regra que é o dever de publicidade agora eu não vou dar publicidade e eu vou relativizar esse direito toda vez que a publicidade colocar em risco o que? a segurança da sociedade e a segurança do estado ou a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas e aqui o link com o direito constitucional né então fica aí a dica pra vocês alguns temas aprofundados veja no meu livro eu sempre trabalho toda vez que eu vou aprofundar um assunto eu coloco tópico aprofundamento então aprofundamento um, dois, três e quantos forem necessários naquele segmento daquele assunto então aqui eu trouxe um aprofundamento no que tange a ideia de publicidade que é o seguinte olha só é o tema de repercussão geral 483 no recurso extraordinário com agravo 652 777 nesse case o STF decidiu por unanimidade que decidiu o que que é legítima a publicação em sítio eletrônico mantido pela administração pública dos nomes dos servidores então tá lá Licínia Rossi faz de conta que eu sou servidora e quanto que eu ganho dos valores correspondentes aos vencimentos e vantagens pecuniárias sem que isso violasse o dever de preservar o sigilo dessas informações então não pode sim publicar até para que as pessoas possam controlar o que está ocorrendo e como exceções constitucionais ao princípio da publicidade quais artigos da constituição você precisa saber artigo 5º inciso 10 são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação depois artigo 5º inciso 33 da constituição que diz todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade então eu estou conferindo o direito à informação porém nós não teremos essa informação e aqui vem a ressalva aqui vem a exceção ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do estado e o artigo 5º inciso 60 dizendo que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem eu recomendo que você memorize essas exceções constitucionais ao princípio da publicidade costuma cair em prova você precisa saber por fim como último princípio do nosso limpe do caput do artigo 37 vem o princípio da eficiência que conjuga o binômio produtividade mais economia quando que o agente público ele é eficiente quando ele consegue produzir e não gastar muito então eu tenho essa ideia da conjugação de produzir mas não gastando tanto produtividade mais economia e além disso eu tenho alguns desdobramentos envolvendo o princípio da eficiência veja lá quando eu falo em estabilidade do instituto da estabilidade o que acontece imagine assim o indivíduo foi aprovado no concurso ele fica durante três anos em estágio probatório quando então ele adquire a chamada estabilidade beleza adquiriu a estabilidade aí meus amores adquiriu a estabilidade após três anos de efetivo exercício para cargo só que para ele passar e conseguir essa estabilidade nesses três anos para ele conseguir a estabilidade estabilidade avaliação especial de desempenho ele precisa ser aprovado na avaliação especial de desempenho ele tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho para só assim após os três anos adquirir a estabilidade se ele foi aprovado na avaliação especial de desempenho é porque o que? a sua conduta foi eficiente então olha que desdobramento interessante que é o que eu tenho no artigo 41 parágrafo 4 olha lá como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade letra B outro desdobramento do princípio da eficiência é o artigo 169 da constituição veja eu tenho um limite com gastos e com folha de pagamento significa dizer que se eu gastar mais do que aqueles limites que estão previstos na lei de responsabilidade fiscal eu não estou sendo eficiente e aí algumas cabeças vão rodar eu preciso exonerar algumas pessoas por quê? porque eu tenho limites estabelecidos em lei complementar que é a nossa lei de responsabilidade fiscal e é isso que está escrito aqui então limites com gastos de folha de pagamento e despesas de pessoal além disso na lei das concessões artigo 6º da lei 8987 para que um serviço público quando prestado seja considerado um serviço adequado ele precisa ser também eficiente também aparece o princípio da eficiência neste dispositivo do artigo 6º da lei 8987 e aí aqui eu só terminei de colocar a redação do parágrafo 2º e do 3º do artigo 6º e aí então com isso eu tenho os desdobramentos do princípio da eficiência são só esses? não aqui no meu livro eu trabalho outros também por exemplo eu tenho uma lei o número da lei é a lei 13.726 de 2018 que trouxe olha lá o selo de desburocratização e simplificação por quê? porque aí eu estou evitando burocracias desnecessárias no atuar da administração e consequentemente buscando o princípio da eficiência que mais professora? também o código de defesa do consumidor deu uma olhadinha no artigo 22 da lei 8.078 de 90 então eu tenho uma série de situações que nós temos essa consagração do princípio da eficiência inclusive a constituição da república italiana coloca como dever de boa administração também buscar a eficiência isso lá no artigo 97 então fica a dica aí para vocês e aí fechamos esses princípios expressos no texto constitucional até a próxima a próxima a próxima Obrigado.